Ai, ai, dois dias eu vou loucamente Praços com o resto da minha vida E sei o que mais feliz Ai, meu bem Um triste amor de si que eu chorei De uma coisa eu não espero Tenho certeza do que faço Tudo que faço por eu ter uma colabora E a mensagem que você quer Foi o presente que ganhei do meu Senhor E eu sei Se tem que agora eu vou ter do silinquente E a recompensa você pode morrer Eu sei O que eu vou ter do silinquente Vamos, vamos, vamos Aproveita o meu Deus Se tem que agora Parece um segredo Faz o estado E eu vou ser Coloque a mão no seu coração E deixe o Padre rezar por você agora Querido Deus maravilhoso e eterno Nesta noite nos colocamos diante da tua presença, Jesus E na tua presença nós queremos te louvar Te agradecer, te bendizer e glorificar o teu santo nome Porque acreditamos firmemente na feliz ressurreição Vamos celebrar nesta sexta-feira o dia de finados O dia em que a igreja nos recorda que como cristãos de fé que somos A gente precisa sentir saudades, sim Mas tristeza não, porque não pode ser triste um coração que ama Cristo, que ama Deus Nós acreditamos na feliz ressurreição e tomamos posse da palavra Que diz, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim é que ele esteja no outro dia Obrigado Jesus Porque nossa fé é a fé da ressurreição Obrigado Jesus Porque sabemos que tão logo a nossa vida vai passar Alguns chegam a 70, 80, 90 e o resto é sofrimento, diz a palavra Um ano para Deus Mil anos para Deus é como um dia E um dia para Deus é como mil anos Por isso Jesus Nós queremos sempre estar no seu tempo No tempo Do cairós, que é o tempo da graça E não no tempo do cronós, que é a cronologia Mas não tem tempo, Jesus Porque o Senhor é o mesmo Deus Ontem, hoje e sempre Eu agora, Jesus, quero orar por todas as pessoas que estão tristes Não estou orando agora pelos nossos mortos, não Pelos nossos entequerentes que já partiram nesta vida Mas eu clamo, Jesus, através desta oração A todos aqueles e aquelas que neste exato momento estão tristes E se detendendo O entequerido O irmão, o irmão, o primo A prima, o amigo O filho, a filha, o pai, o avanço, o tio, a tia Qualquer que seja Seu familiar Ou de amigos Vem Jesus Transforma o coração desta pessoa agora Tira do coração desta pessoa a tristeza Não custa o sofrimento Não custa o sofrimento Não custa o sofrimento Não custa o sofrimento Não custa o sentimento E sobretudo, Jesus, o sentimento de tristeza De angústia e de depressão Nós temos saudade, sim Mas tristeza não Porque não pode ser triste Um coração que ama Cristo e que ama Deus É por isso que nesta noite Eu te abençoo agora No nome de Deus No nome do Pai E do Filho E do Espírito Senhor Amém Palmas para a gente Foi um cervejo Vai voltar com essa Começa de Jardim Pedro A outra que nós cantamos foi Dama Preferida Mais um trechinho Dama Preferida Como é que começa mesmo? De paixão e desengando Estou vivendo doente É o que meu peito sente Estou sofrimento demais Estou sofrimento demais Com você me veio a sentir Já estou vivendo do lado Eu não tenho razão 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 Oh, que saudade de Deus Vai tudo assim, ó Tá parecendo um limpo na terra do céu Isso Você sempre fez os meus sorris Sou somente os meus segredos Mas tu já faz o brinqueiro Porque eu entendo o tanto que eu falo Hoje, dia, dia, dia Saudade, dia, dia, dia Saudade, dia Eu sei o que acredito no seu coração Quando uma mentira pra mim é marxão Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu andei sem destino E me venha Me adeus Porque eu andei sem destino Eu andei sem destino O que é marxão? Boa noite! Onde está a mão de tuas vagas, todas as águas Ele chora no meu olho, eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem tens outro rosto bonito, me vais te esquecer Quando olho na parede, vejo o cego lá, viu? As lágrimas ganham o meu rosto, estou tanto sem mim Sinto na cama e fico sozinha no quarto Vem a saudade mantida, se a força de mim Enquanto guardo a roupa e a duas copas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, roubo a minha cama Eu saio pra rua eternamente Não deixe mesmo, não senti minha dor Deus, o Senhor é poderoso, eu enfado e subredito Pensa numa emoção de estar aqui convidada pelo Padre Alessandro Gente Pensa no coração E me mande a morte Deus, o Senhor é poderoso Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui se encontram Abençoa também Jesus Todos aqueles que fizeram com que esse programa pudesse acontecer A mais agonia, paz e profissionalismo Abençoa o Senhor, os aniversariantes, a Ana Paula, a Lutero E desse sobre você estaria assistindo a bênção de Deus Todo mundo, o Senhor é o Pai Do Filho e do Espírito Santo Muito obrigado, palmas para Jesus Cristo É com você Com você Muito obrigado e até a semana que vem Deus quiser